Olá, você vai assistir agora um programa que discute alternativas metodológicas e o uso de tecnologias e recursos em educação. Está no ar o Hora Atividade. O programa de hoje é um especial gravado no Cinecom Tour, em Londrina, no dia 7 de maio de 2007, dentro do seminário temático do Programa de Desenvolvimento da Educação, o PDE. O palestrante convidado, o professor Newton Duarte, é graduado em pedagogia e mestre em educação pela Universidade Federal de São Carlos, doutor em educação pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutor pela Universidade de Toronto, no Canadá. É também livre docente da Unesp e autor de diversos livros sobre educação e psicologia da educação. O tema da palestra que veremos hoje é conhecimento das teorias pedagógicas. Nesta palestra será apresentado um panorama crítico, fundamentado com a vertente marxista das teorias do conhecimento e correntes pedagógicas em educação. Neste primeiro bloco, veremos como as teorias pedagógicas se desenvolveram no Brasil. Bom dia a todos. É para mim um motivo de grande satisfação poder conversar hoje com um grupo tão numeroso de professores e professoras do estado do Paraná e espero realmente que a minha palestra possa trazer alguma contribuição para esse trabalho que vocês estão iniciando de formação continuada. Então, me desculpe, não dá para olhar muito direito assim para vocês, eu só vejo vultos com a luz. É que eu gosto de olhar, né, para as pessoas quando eu estou falando. Bem, o nosso tema de hoje é teorias pedagógicas e conhecimento. É um tema com o qual eu venho trabalhando já há bastante tempo e teria muita coisa a falar sobre isso com vocês. O que eu farei hoje não passa de um resumo, de uma primeira abordagem bastante esquemática da questão das teorias pedagógicas. Evidentemente que essa primeira abordagem tem por objetivo apenas o de incentivá-los a estudarem mais sobre as teorias pedagógicas e a realizarem um exercício indispensável de análise crítica das teorias pedagógicas em voga atualmente. A primeira coisa que nós precisamos pensar quando o tema é teorias pedagógicas, especialmente nos dias de hoje, é por que estudar as teorias pedagógicas, por que discutir teorias pedagógicas? Eu digo que nos dias de hoje é necessário começar por essa questão porque há uma secundarização e uma desvalorização da discussão teórica atualmente na educação. Quando eu digo atualmente, na verdade, isso já tem um certo tempo. Eu diria que toda a década de 90, e esta década que já está na sua segunda metade, foram décadas nas quais, entre os educadores, pelo menos no mundo ocidental e aqui no Brasil, não foi diferente. Entre os educadores, a discussão teórica foi considerada, na melhor das hipóteses, uma questão de segunda ordem. A discussão das teorias, a discussão da fundamentação teórica da ação do educador, foi secundarizada em nome de uma formação do educador na prática e pela prática. Na verdade, isso já é consequência de algumas dessas teorias pedagógicas, das suas visões acerca da educação, da escola, do conhecimento, do professor, do trabalho do professor e, por consequência, também da formação do professor. Então, caiu em desuso a discussão teórica e caiu em desuso a discussão sobre as teorias pedagógicas. Na década de 80, principalmente na primeira metade da década de 80, nós tínhamos uma discussão intensa, debates, polêmicas em relação às teorias pedagógicas. Basta lembrar, por exemplo, na primeira Conferência Brasileira de Educação, a primeira CBE, realizada no ano de 1980, quando o professor Dermival Saviani apresentou aquele seu texto, Escola e Democracia, a Teoria da Curvatura da Vara, no qual ele fez uma crítica bastante contundente às, digamos assim, à crítica que a escola nova fazia à escola tradicional. Então, historicizando tanto a escola tradicional como a escola nova, o professor Saviani fez uma análise dos pressupostos teóricos e da vinculação histórica de ambas as pedagogias. Então, isso é um exemplo da discussão sobre as teorias pedagógicas no final da década de 70 e início da década de 80. Mas eu diria que a partir de meados da década de 80, ali da segunda metade, durante toda a década de 90, a educação brasileira foi, ou pelo menos a discussão sobre a educação brasileira na universidade, e eu acho que também com impactos em relação às redes estaduais e municipais de ensino, a educação brasileira foi invadida por todo um conjunto de ideias e concepções pedagógicas produzidas na Europa e na América do Norte, e um pouco na América Latina, mas principalmente Europa e América do Norte, que desfocaram totalmente o eixo das discussões como elas vinham sendo travadas no início da década de 80. Então, a partir da década de 90, eu diria que a discussão educacional despolitizou-se, que a discussão educacional afastou-se do debate teórico e centrou-se em ideias ligadas ao que eu tenho chamado, genericamente, de pedagogias do aprender a aprender. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a alguns instantes. Mas, nesse contexto que já vem desde a década de 90, tornou-se, então, como eu disse, fora de moda discutir as teorias pedagógicas. Então, há que se iniciar por essa pergunta. Por que agora discutir as teorias pedagógicas? Faz sentido discutir as teorias pedagógicas? Um argumento apresentado em contrário a essa discussão, ou seja, o argumento para que não se discutam as teorias pedagógicas, é o de que elas não teriam qualquer reflexo na prática dos educadores. O argumento de que as teorias pedagógicas são um tema nas universidades, podem ser temas nos cursos de pós-graduação, podem ser temas de congressos, mas não tem impacto sobre a prática cotidiana nas escolas. Então, segundo esse argumento, o que nós deveríamos discutir são as questões ligadas à prática cotidiana realizada nas escolas, deveríamos fazer uma discussão diretamente colada a esse cotidiano, na medida em que as teorias pedagógicas teriam pouco ou nenhum impacto nessa prática. afirma-se, também para reforçar esse argumento, de que nenhuma prática realiza de forma pura uma teoria, que na prática, na verdade, existe uma mistura heterogênea e eclética de ideias, ideias que o educador, no mais das vezes, constrói a partir do seu trabalho, ou que ele assimilaria do trabalho dos seus colegas, dos seus pares, ou ideias que seriam já herdadas do próprio processo de escolarização desse educador. Em apoio a esse tipo de análise, já foram realizadas muitas pesquisas em termos de mestrado, doutorado, ou pesquisas com apoio das instituições de fomento na área de educação, na pesquisa educacional, pesquisas que vão ao cotidiano da escola para analisarem como trabalham os professores, como pensam os professores, e essas pesquisas reiteradamente afirmam que os professores fazem um trabalho que não tem nada a ver com as teorias pedagógicas. Que os professores pensam de uma maneira que não tem nada a ver com as teorias pedagógicas. Os professores pensam de acordo com o conhecimento e com o pensamento que eles constroem na sua prática. É isso que essas pessoas afirmam, esses intelectuais afirmam, para dizerem que a discussão sobre as teorias pedagógicas não é importante. Bom, então eu devo começar refutando esse argumento. Embora eu tenha que concordar com uma parte dele, a parte com a qual eu concordo é a de que nenhuma prática pedagógica, a prática de nenhum educador realiza de forma pura uma teoria pedagógica. A prática não é a realização de uma teoria pedagógica na sua forma pura. Quando eu digo forma pura, é sem mistura com outras teorias pedagógicas, é uma prática 100% coerente com os pressupostos e com os principais conceitos dessa teoria pedagógica. A prática pedagógica, ela pode ter uma teoria como seu eixo central, mas ela acaba incorporando, no mais das vezes, de maneira acrítica, elementos de outras teorias pedagógicas. Então, eu concordo que a prática dos educadores não realiza de forma pura uma única teoria pedagógica. Que nenhuma escola, por mais que ela diga que segue uma determinada linha pedagógica, nenhuma escola segue essa linha de forma pura. Então, nesse sentido, eu concordo que nós não podemos analisar o trabalho do professor de maneira simplista, pegando uma teoria, fazendo um pequeno esquema de quais seriam as principais ideias daquela teoria e tentando verificar se o trabalho do professor é correspondente à teoria A, ou à teoria B, ou à teoria C. Esse tipo de análise não trará, talvez, muitas contribuições para que nós realizemos uma reflexão crítica sobre o nosso trabalho em educação. Entretanto, afirmar que a prática dos educadores não realiza de forma pura uma determinada teoria pedagógica, não significa, de maneira nenhuma, que a prática não seja influenciada pelas teorias pedagógicas. Então, a primeira coisa que é preciso afirmar bem claramente, é que nenhuma prática pedagógica realiza-se sem a influência das teorias pedagógicas. As teorias influenciam todas as práticas pedagógicas. E influenciam mesmo quando o educador não sabe dessa influência, mesmo quando ele não tem plena consciência de qual teoria, ou quais teorias pedagógicas estariam influenciando a sua prática. Quando eu digo, vou fazer um parênteses aqui, quando eu digo que as teorias pedagógicas influenciam a prática, eu não estou também esquecendo-me de outros fatores tão importantes, ou por vezes mais importantes, do que as teorias pedagógicas, fatores esses que interferem no nosso trabalho. Certa vez, o Saviani usou uma expressão, a materialidade do ato pedagógico. O ato pedagógico tem uma materialidade, ele tem aspectos objetivos que determinam o nosso trabalho, tanto quanto o nosso pensamento, tanto quanto as nossas ideias, nossas reflexões e as teorias que, de alguma maneira, influenciam essas nossas ideias e reflexões. Por exemplo, um dado objetivo, um elemento objetivo que determina o nosso trabalho, é o tempo. Quanto tempo nós temos para trabalharmos com os nossos alunos? O tempo é um fator fundamental na organização do trabalho educativo, e ele determina, em boa parte, o que nós poderemos e o que nós não poderemos fazer. Mas isso é só um exemplo, muitos outros aspectos da organização da escola, da organização do sistema escolar, da organização do trabalho do professor, muitos desses outros aspectos, sem dúvida, interferem de maneira bastante acentuada no nosso trabalho. Mas as teorias pedagógicas devem ser consideradas, sim, como um importante elemento, componente do trabalho educativo, do nosso trabalho como professores. O h מא� básico, que devemos ver a urUS a bem como professores. Oche, pode, para o autonomo educativo, ou seja, pode dar tempo, ou seja, pode,ềnver com eles,